Vamos começar o provador, meus amores. Pra começar o nosso provador, eu vim mostrar pra vocês esse cropped todo em renda. Olha a perfeição. Ele tem essa tirinha que dá um super charme, tá? Ele tem bojo, tem regulagem, ele é um cropped, tá, gente? Não é body. Aí, coloquei com essa sainha xadrez. Olha a perfeição dessa sainha. Tecido crepe, tá? Dá pra usar com outros modelinhos também, como body, blusinha, t-shirts. E olha a perfeição desse look, gente. Pra complementar o nosso look, coloquei o nosso blaze Marisa. Ele é o modelinho mais curtinho, tá? Não é aquele max blaze mais alongado. E olha que lindo que ficou, gente. Que perfeito. Aproveitando a nossa sainha ainda, coloquei agora com a nossa t-shirt, que é lançamento aqui na loja. E está quase esgotada. Olha a perfeição dessa t-shirt, gente. Toda em pedraria, com essa estampa maravilhosa, que está super em alta. Pra complementar o nosso look, coloquei o acessório da loja, que é as nossas bolsinhas, que acabaram de chegar. Olha a perfeição dessa bolsinha, gente. Toda em glitter. Tem essa correntinha. Você pode estar usando ela lateral ou de mão. Mais uma cor da nossa t-shirt pra vocês, meus amores. Agora é no pink. Olha a perfeição. Eu estou apaixonada. Vim mostrar também pra vocês esse lançamento. Olha essa calça aqui, babado, gente. Nossa calça skin chegou, gente. Olha a perfeição. Eu estava apaixonada pra que chegasse logo. E chegou e já é um sucesso aqui na loja, tá? Tô fazendo o provador pra vocês agora, mas já vendi numerações dela. Então, corre pra garantir a sua. Agora um look basiquinho pra vocês, vocês que são amantes do nude preto e branco. Olha essa perfeição que eu trouxe pra vocês. A nossa calça skin, né? Maravilhosa. Tem bolsinho. Ela tem lycra. Veste maravilhoso. Coloquei também com o nosso croft de tricô, que chegou, né? Tá uma perfeição. Ele tem a alça mais grossinha. Dá pra usar com sutiã também. E olha esse look, gente. Que perfeito. Pra complementar o nosso look, resolvi colocar essa bolsinha branca, né? Pra dar mais um charme. Olha a perfeição dessa bolsa, gente. Ela é uma bolsinha de mão, mas tem uma alça reserva dentro dela. Tá? Pra usar de lado também, tá? E olha esse look que babado. Look de milhões. Trouxe essa proposta pra vocês, meus amores. Pra aquele dia mais friozinho. Chegou a nossa jaqueta Mariela, né? A nossa jaquetinha cropped. Ela tem esses botãozinhos aqui. Tem bolsinho. Tem os destroyed. Que dá um super charme na peça. Você pode tá usando aberta ou fechada. Fica super estilosa. Pra complementar o seu look. Mais um lookinho pra vocês, meus amores. Agora eu coloquei o nosso bode manguinha princesa, tá? Ele tem bojo. Tecido canelado. É tamanho único. Veste até 1,42. E pra compor o look, coloquei o nosso shortinho saia. Tecido pop. Acompanha cinto. Ele tem o shortinho por baixo. E temos do P ao GG. E pra deixar o nosso look mais estiloso, coloquei o nosso blazer Maísa, tá? Temos ele do P ao G. E olha que look maravilhoso. Mais um lookinho pra vocês, meus amores. Coloquei agora o nosso bode princesa. Manga longa agora. Nessa cor maravilhosa. Azul turquesa. Olha que lindo. Ele tem bojo. Temos também disponível no pretinho básico, tá? É tamanho único. Veste até 1,42. E pra compor esse look, eu coloquei a nossa UD Leg marmorizada. Essa calça é muito perfeita, gente. Temos elas disponível no 36 e 38. Olha como veste bem. Perfeito demais. Mais um modelinho lindo pra vocês, meus amores. E olha esse lançamento aqui na loja. Essa t-shirt de coração. Olha a perfeição disso, gente. Ela tem essas pedrinhas aqui, né? Tem esse detalhe em coração. Olha a lindeza desse look. Coloquei a nossa calça jog, né? Tecido duna. Tamanho único. E olha que lindo que ficou. Meus amores, mais uma cozinha da nossa t-shirt pra vocês. Agora na cor caramelo. E olha a perfeição dessa t-shirt, gente. Eu estou apaixonada. Olha que delicado esses coraçãozinhos. Tem esses estrais aqui que dá um super charme na peça. E sem falar dessa cor que está super em alta agora no inverno, hein? E pra finalizar o nosso provador, coloquei um look bem menininho pra vocês. Olha a gracinha desse look. Vim mostrar pra vocês a nossa t-shirt, que é lançamento aqui na loja também. Toda em pedraria. Temos ela do P ao G. E coloquei também com esse shortinho saia linho. Olha que gracinha. Temos ele no tamanho único. Veste até 1,42. Meus amores, um recadinho pra vocês. Você aí que não adquiriu o seu look ainda, corre e já garante a sua. Porque as peças estão esgotando muito rápido. E parcelamos as suas compras em até 4 vezes sem juros. Então, corre e não perca tempo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!